Alô, meus amigos, aqui o que está falando é Iedo Silva. Estou feliz, estou honrado em ter gravado esta música, Gaúcho de Passo Fundo, acústico, aqui no meu galpão, com a parceria do meu filho, Rodrigo Silva, a pedido do meu amigo, meu irmão, Luiz Carlos, o responsável pelo canal Teixeirinho, o cantador do Rio Grande, lá de Passo Fundo. É uma honra muito grande e uma baita responsabilidade cantar uma música do rei do disco Teixeirinho, que é a maior referência para nós cantadores.